Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Saudações em Cristo a todos vocês que participam aqui da nossa comunidade católica Gerando Vidas. Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Nós estamos aqui para a divulgação de novas oportunidades de trabalho. Então fique até o final do vídeo, para você não perder nenhuma informação, tá bom? Em primeiro lugar, estamos em contagem regressiva. Daqui a alguns dias, no dia 14 de dezembro, nossa comunidade católica Gerando Vidas vai fazer 28 anos, 28 anos de missão, ajudando a resgatar a dignidade da pessoa humana por meio do oferecimento de oportunidades de trabalho. São oportunidades fantásticas. São pessoas que vêm até nós precisando dessas oportunidades. E nós que ajudamos empresas a fazerem essa pré-seleção, esse pré-filtro, né? As empresas contratantes. Então, é uma missão muito bonita, no qual uma multidão, com certeza, só tem gratidão ao Gerando Vidas. Uma multidão também, com certeza, de voluntários que passaram pelo Gerando Vidas, que estão nos Gerando Vidas hoje, e eu me incluo, e aqueles que ainda passarão pelo Gerando Vidas. E há também o caso daqueles voluntários que já estão na eternidade, junto a Deus, pedindo por cada um de nós. Então, e há você, candidato, que está junto conosco, que está batalhando por uma oportunidade, que chegou até nós, de repente, por alguma indicação, de algum amigo que passou pela comunidade Gerando Vidas, de alguma forma, tá? Então, precisamos que vocês rezem pela gente. Rezem, porque é uma missão difícil. É uma missão árdua. Mas nós confiamos no Deus que nos chamou. Tem uma frase em latim de Paulo, que fala exatamente isso. Shio ui credibi. Sei em quem acreditei. O Gerando Vidas pode falar isso. Sabemos em quem acreditamos, que é no Deus de Jesus Cristo. Ele é glorificado por todas as nossas ações, por todas as nossas atitudes. Tá ok? Bom, como falamos, a missão do Gerando Vidas passa pelo resgate da dignidade humana, por meio do oferecimento de oportunidades de trabalho. Quem são as pessoas que são os candidatos, os encaminhados, pelas nossas ações de empregabilidade? Esse vídeo é uma ação de empregabilidade, porque estamos oferecendo essas oportunidades. Quem são as pessoas que a gente vai encaminhar? São as pessoas que estiverem dentro do perfil e do quantitativo de vários. O que é o perfil? Geralmente, é a escolaridade e se aquele cargo pede experiência ou não. Se houver alguma outra coisa, como carteira de motorista, número de registro de algum conselho regional, ou então exclusivo para portador de deficiência, ou alguma coisa do tipo, não tem problema. A gente vai avisar, porque está dentro do perfil. A empresa que era aquele perfil ali. Certo? Em segundo lugar, toda comunicação de Gerando Vidas é por e-mail. Então, tenha o cuidado de ter um e-mail profissional. Não aquele e-mail é H, underline, tinha. H, tinha. Ou é O, fortão. Leque, leque. Eu já vi. Eu já vi isso acontecer. E aí, não é nada profissional, negócio desse. E-mail profissional é o seu nome e o seu ano de nascimento. Pode ser o primeiro e o último sobrenome. Primeiro, o primeiro nome, o seu nome mesmo, e o último sobrenome, separado por um ponto, e o ano de que você nasceu. De repente, está lá disponível no seu provedor de e-mail. Ou, então, seu nome, primeiro e último sobrenome, e a data completa do seu nascimento. Arroba seu provedor de e-mail. Você pode ir verificando isso. Mas um e-mail que seja sério, para que a empresa possa contactar você. Tá? E toda comunicação de Gerando Vidas é por e-mail. Da empresa contratante, pode ser por e-mail ou por WhatsApp. No dia da entrevista, se a entrevista for presencial, leve o seu currículo impresso. O recrutador, ele vai fazer algumas anotações do seu currículo. Tá? E vai procurar ver se você tem as condições necessárias, se você reúne o perfil necessário para a vaga que eles estão oferecendo. Tá? Gerando Vidas não manda nem a mais, nem a menos do que aquela quantidade de vagas que a empresa pede. Mas precisa estar com todos os meios de comunicação livres. Eu costumo dizer que candidato só desliga o telefone em três casos. No exercício da religião, ou seja, na missa, no culto, numa reunião, no consultório do médico, porque precisa ter atenção, e resolvendo um problema de justiça no fórum muito grave. fora isso, nada de jeito nenhum. O candidato tem que estar sempre com o telefone chamando. Tá? Verifique sempre seu e-mail, verifique sempre seu WhatsApp, e se você tem outros meios como Telegram, LinkedIn, Facebook, Instagram, também verifique. A empresa, ela pode entrar em contato com você por meio dessas oportunidades. Tá? Por meio dessas redes sociais aí. Tá bom? Em terceiro lugar, vamos contar que você é um candidato, se inscreveu conosco, e recebeu o encaminhamento para uma entrevista presencial. Tá? Algumas empresas fazem entrevista online, e outras empresas fazem presencial. Então, você não tem o dinheiro para ir, e você cai numa situação de um total desespero. Mas não se preocupe, agradeça a Deus pela oportunidade. Em seguida, vai lá no Facebook, Comunidade Gerando Vidas, curte a página para não perder nenhuma atualização, é claro, e inicia uma conversa de chat com o voluntário que está lá. Tá? De plantão no Facebook. Ele vai verificar com você, vai fazer uma pequena entrevista para saber onde você mora, se você tem RioCard, se é só complementar, se precisa do dinheiro todo da passagem. Se você, se estiver dentro das possibilidades da comunidade, nós vamos, com certeza, te ajudar. Ok? Vamos, então, passar para as vagas. Pede seu papel e sua caneta e anote as oportunidades. Uma particularidade deste vídeo. Para todas as vagas que eu vou anunciar neste vídeo, precisa ter o ensino médio completo. Já é parte do perfil. Tá? Tem que ter o ensino médio completo. Você que tem só o ensino fundamental, já sabe que não está dentro do perfil das vagas que eu vou falar. Tá? Eu vou falar apenas a questão da experiência. Ok? Balconista para o mercado em São Gonçalo. Uma vaga não precisa de experiência. Vendedor para uma loja de calçados no centro do Rio de Janeiro. Uma vaga. Precisa ter experiência na função. Vaga para operador de supermercado em um mercado na Taquara. Uma vaga. Precisa ter o ensino médio completo, não precisa ter experiência anterior na função. Oportunidade para auxiliar de prevenção e perdas para uma empresa de varejo em São João de Meriti. Uma vaga e não precisa de experiência. Oportunidade para mensageiro em um hotel em Copacabana. Uma vaga. Não precisa ter experiência anterior na função. Oportunidade para porteiro em uma administradora de condomínios no centro do Rio de Janeiro. Uma vaga. Não precisa ter experiência anterior na função. e oportunidade para auxiliar de loja para uma empresa de varejo em Botafogo. Duas vagas. Não precisa ter experiência anterior na função. Porém, para todas as vagas que eu falei, precisa ter o ensino médio completo. Se você se encaixa nisso, aqui embaixo tem um botão. Candidatar-se à vaga. Um botão azul. Você vai clicar nele e ele vai te mandar para o formulário. Preenche o formulário com muita atenção. Cuidado para não digitar letra mais ou menos no e-mail. Número mais ou menos no telefone e no WhatsApp. Você pode se candidatar para quantas vagas você quiser. Mas para cada vaga um formulário. Se você colocar três vagas em um único formulário, o formulário é automaticamente invalidado. então você não tem como, não vai ter como concorrer a nenhuma vaga. Tá bom? Manda para a gente depois, faz uma revisãozinha e manda para a gente. Nossos voluntários de RH vão verificar se você está dentro do perfil do quantitativo de vagas. Se você estiver, você recebe então o seu encaminhamento. Também peço àqueles que realmente puderem. Tá? Lembram que eu falei lá atrás que Gerando Vida está fazendo 28? anos. E lembram também da situação que eu falei de pessoas que precisam chegar até as entrevistas presenciais e muitas vezes não têm o dinheiro? E é por isso que eu peço a você. Seja um amigo ou colaborador da nossa comunidade católica Gerando Vidas. ao mesmo tempo que queremos ser ponte entre você e uma empresa contratante queremos ser ponte também entre você que pode ajudar e alguém que está precisando de ajuda. seja generoso dentro das suas possibilidades e doe qualquer valor aqui para esse pix que está aparecendo aqui embaixo na sua tela doe arroba comunidade gerandovidas .com.br guarda o comprovante do seu pix e manda para a gente por esse WhatsApp que está aparecendo também aqui embaixo 21 9 8245 9971 O voluntário que estiver de plantão lá vai agradecer a sua generosa ajuda e vai perguntar se você também não está precisando de alguma coisa. Então ajude se puder seja fiel seja generoso precisamos muito aumentar o número de amigos colaboradores tá bom? São essas as oportunidades desse vídeo lembra vocês por favor rezem por nós a cada dia peçam a Deus que abençoe e ilumine o trabalho da comunidade católica gerando vidas com certeza ele que é o Deus de misericórdia há de nos abençoar a vocês candidatos e a nós que estamos na missão que cada um veja um ou outra imagem do Cristo nós vemos em vocês candidatos a figura do Cristo que precisa de ajuda estendemos a mão esperamos que vocês vejam em nós a figura do Cristo que estende a mão para que você se ergue e assim Deus é glorificado por meio de Jesus Cristo nosso Senhor Filho de Deus e também Deus tá bom? são essas as informações desse vídeo Deus abençoe até a próxima Tchau 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 Tchau